O Canal do Boi transmitiu ontem à noite, com realização da Central Leilões, o primeiro dos quatro eventos da Catayama Agropecuária esta semana aqui no Canal do Boi. Ontem, na abertura dos remates da Catayama, tivemos o 21º leilão Catayama Ovinos. A Renata Ferreira mostra o resultado para a gente. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todos. É isso mesmo, o primeiro de quatro leilões teve a oferta de ovinos. Vamos aos números, então. Foram ofertadas borregas e reprodutores Dorper PO. A média das fêmeas foi de R$ 5.057. Já a média dos machos foi de R$ 5.943. Foram 52 compradores, Zaidan, dos estados do Alagoas, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e também de São Paulo. E lembrando, Zaidan, que a Catayama ainda realiza hoje à noite o leilão de doadoras, sêmen e embriões. 800 reprodutores e também matrizes prens, não é mesmo? É com você. É, vamos ver as imagens, então, um pouco mais, Renata, do leilão de hoje à noite, né? Você disse sêmen e embriões, aí sêmen de um desses touros, né? Esse é um dos touros da Catayama e aí uma doadora também da Catayama, Ambos da raça Nelore. Amanhã, sábado, nós teremos a oferta de reprodutores e no quarto leilão, no domingo, matrizes da Catayama.